Como esta gaveta faz você se sentir? Um usuário do Reddit tirou essa foto no consultório médico e achou irritante. Estou com muita vontade de abrir para ver o que tem dentro. Quem teria a ideia de fazer algo assim? Talvez seja mais prático do que pensamos? Um dos comentários apontou que poderia ser um local perfeito para armazenar os chocolates Toblerone. Outro diz que na verdade é o consultório de um optometrista e que nessa gaveta ele guarda as lentes que coloca na máquina de medição de prescrição. A razão pela qual ela está inclinada é para que o doutor possa ver facilmente seus rótulos nos exames. Ok, entendi. Mas agora é tarde demais, não consigo mais tirar aquela pilha de Toblerones da cabeça. Antes de uma ressonância magnética, você precisa remover todos os objetos de metal de seu corpo. Isso inclui joias como colares, anéis ou brincos, bem como relógios. E até dentaduras, que são dentes postiços, aparelhos auditivos e perucas, porque algumas delas podem ter vestígios de metal. Portanto, é melhor não levar nenhum desses itens para o exame, pois o scanner de ressonância magnética produz fortes campos magnéticos. Um Redditor mencionou que a esposa esqueceu de remover o iWatch antes. De alguma forma, a equipe do local também não o viu. Após esse curto tempo na máquina, o relógio já inverteu a polaridade no imã. Mas ainda assim continuou funcionando depois disso. Imagine chegar ao hospital e acabar em um corredor parecido com este. Eu provavelmente fugiria para salvar minha vida, com cenas de filmes de terror na minha cabeça. E se tivesse coragem de voltar, descobriria que é apenas um padrão estranho no chão. E então há uma recepcionista de enfermagem dizendo para você apenas seguir a trilha de sangue para chegar à sala de cirurgia e ao consultório médico. Caramba! Aqui está outra coisa que parece uma cena estranha de um thriller. Um paciente de aparência estranha deitado no porão do hospital, com olhos gigantes bem abertos. Até você perceber que é algo que apenas lembra um ser humano. Ufa! Eu não gostaria que fosse meu colega de quarto ali. Acho que os hospitais são lugares onde sua imaginação pode virar para o lado errado com tanta facilidade. Tipo, verifique esta foto que o Redditor tirou. Uma marca de impressão digital em um dos elevadores do estabelecimento. Hum, tenho assistido a muitos filmes de terror ultimamente. Então espero que haja uma história assustadora por trás de tudo. Falando em filmes, outro usuário do Reddit tirou uma foto do corredor que leva ao consultório de seu dentista, percebendo como parece uma cena de Stanley Kubrick. Olhando para isso, eu quase esperaria ver garotas gêmeas saindo para me encontrar. Passando para algo brilhante aqui. O senhor cabeça de batata quebrando a monotonia dos corredores brancos do hospital. Um usuário compartilhou a imagem para mostrar como a equipe se diverte se fantasiando para o Halloween. E caso você fique com muito medo, o doutor mais próximo provavelmente está logo ali no canto ou mesmo sob a máscara. Então... Você não adora quando chega à sala de espera e encontra um ambiente tranquilo e alguns indivíduos educados e sossegados que cuidam da própria vida, como esse cara aqui no hospital em Leiden? Imagine isso. Você está no hospital e a energia caiu em todo o prédio. Pense que está conectado a um dispositivo de monitoramento de vida quando, de repente, as luzes se apagam e o Windows decidir devagar e fazer suas atualizações. Como se estivesse dizendo que sua vida pode esperar. As atualizações são mais importantes do que você. Essa é a situação que um Redditor capturou durante sua visita ao hospital. Felizmente, parece pior do que é de fato. Algumas pessoas apontaram nos comentários que o PC nas fotos é usado para coisas como exames de medicamentos e gráficos, não para realmente manter as pessoas vivas. Acho que ir a um dentista ou consultório médico é assustador o suficiente, mesmo sem as fotos como isso na porta dos fundos. E às vezes não é sobre o que encontra no hospital, mas o que o leva lá. Um Redditor teve problemas com seus ouvidos, então marcou uma consulta com um otorrino-laringologista. E foi isso que saiu de sua orelha esquerda. Uau, espero que esteja tudo bem agora. Um dentista teve uma ideia interessante de decorar a parede do banheiro com uma foto do... banheiro. Vamos parar por um segundo para tentar encontrar diferenças entre a imagem pendurada na parede e a do toalete da vida real. Ok, existem algumas, mas ainda funciona bem. E quando você olha mais de perto, dentro da foto há uma outra do banheiro dele com a do banheiro na parede que novamente contém outra foto do banheiro dele no mesmo lugar na parede. E assim por diante. Um consultório nem sempre precisa ser tão rígido e desprovido de cor e arte. Por exemplo, este usuário queria mostrar aos outros uma pintura no teto que viu quando estava sentado na cadeira do dentista. Isso certamente adiciona um pouco de vida lá. Além disso, pode ajudar a desviar a mente de todo o trabalho que está esperando pelo paciente naquela cadeira. Pelo menos até ouvir o som do motorzinho. Outra usuária também decidiu compartilhar um pouco de arte, desta vez do consultório de seu ginecologista. Essas coisas são uma maneira legal de reduzir o tempo de espera. Quando você vai ao dentista, a última coisa que quer ver é um monte de marcas de unha na cadeira onde está prestes a se sentar e deixar seus dentes serem consertados. Como aqui, nesta foto. Podemos imaginar que as pessoas estavam entediadas, certo? E espere um segundo, já volto. Só tenho que adiar minha próxima consulta. Os dentistas parecem ter algumas ideias bastante inovadoras para refrescar o espaço de trabalho. Bem, refrescar pode não ser o termo que eu usaria para descrever esta cadeira odontológica antiga no saguão de um consultório. Mas você deve dar pontos a um homem pela criatividade. É como um lembrete antigo de que os dentistas eram ainda mais assustadores antes do que são hoje. Certamente parece uma boa maneira de ocupar sua mente enquanto espera a sua vez. Essa fita na pintura não dá vontade de puxar? É algo que um usuário do Reddit vê toda vez que vai ao consultório médico. Provavelmente é ainda mais irritante do que a própria espera. Ou talvez seja apenas uma forma de arte que não entendo muito bem. Mas eu ainda tiraria a fita. Confira esta. Há realmente algo irritante sobre esta coluna. Especialmente considerando que é no consultório, que deveria parecer seguro. Mas provavelmente todos sentimos o desejo de bater na parte inferior. Aqui está algo legal para as crianças. O suporte de dentes e o do cordão umbilical que um Redditor encontrou no consultório do dentista. Elas podem preenchê-lo e trocá-lo por uma fortuna no escritório da fada do dente. Quando você chega ao hospital, seu humor geralmente já está baixo. Então pode usar algumas coisas para animá-lo. Como a TV, que aparentemente precisa ser paga em alguns estabelecimentos. Que estragada de humor! Quando estão na sala de espera do médico, as crianças podem ficar especialmente entediadas. Por isso é legal quando você vê um espaço com algumas coisas interessantes com as quais elas podem brincar. Mas não é bom ter uma tomada exposta ao lado da área de jogo. Os pequenos provavelmente não vão apenas se sentar nessas cadeiras. Não importa o quão divertida a mesa possa ser. Em algum momento, provavelmente vão querer sair por aí e explorar o lugar. E uma tomada exposta não é uma das coisas que devem encontrar. Como se você já não se sentisse desconfortável no hospital, ainda vê alguns daqueles corredores assustadores como este. Uma imagem de terror real, certo? Você quase pode ouvir o canto fraco de crianças. Definitivamente não é o lugar onde eu gostaria de me perder acidentalmente ou entrar por algum motivo.